Alô Minas Gerais, alô minha cidade natal, governador Baladares, aquele abraço que vem nessa forró com o Paulinho Rafael. Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Apenas amigos Alô Minas Gerais 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 Bicho bom é forró e mulher Entra o forrozinho, arretado de vão Entra o forrozinho, que chão no coração Daqui a manhã se o dia não arreda o pé Bicho bom é forró e mulher Entra o forrozinho, arretado de vão Entra o forrozinho, que chão no coração Daqui a manhã se o dia não arreda o pé Bicho bom é forró e mulher Entra o forrozinho, arretado de vão Entra o forrozinho, que chão no coração Se inscreva no canal Ah, como eu te adoro, meu amor Tenho mil pensamentos de felicidade com você Não me deixe assim tão só Vem ficar comigo Dividir nossos sonhos, minha flor Eu já não suporto essa carência sem você comigo Eu sou um menino perdido sem destino Amor, meu amor Eu te amo tanto assim Que quando estou perto de você Eu até perco as palavras pra te dizer Que te amo E que meu amor por ti é sem fim Ah, você é o meu paraíso Seus olhos são estrelas do meu céu Vem ficar comigo E me envolva Beijo de mel Não me deixe te esquecer Porque eu não existo sem você Te amo, meu amor Ei, 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 ei Ah, ah, oh, oh, oh Te amo, meu amor Ei, 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 ei Ah, ah, oh, oh, oh Te amo, meu amor Vem ficar comigo Dividir nossos sonhos, minha flor Eu já não suporto essa carência sem você comigo Eu sou um menino perdido sem destino Amor, meu amor Eu te amo tanto assim Que quando estou perto de você Eu até perco as palavras pra te dizer Que te amo e que meu amor por ti é sem fim Ah, você é o meu paraíso Seus olhos são estrelas do meu céu Vem ficar comigo Vem ficar comigo E me envolva Beijo de mel Não me deixe te esquecer Por que? Por que? Por que? Eu não existo sem você E, 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 a, a, oh, oh Te amo, meu amor E, 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 a, a, oh, oh Te amo, meu amor E, 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 a, a, oh, oh Te amo, meu amor E, 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 a, a, oh, oh Te amo, meu amor E, 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 a, oh, oh Viajo nas lembranças dos seus beijos Então eu me transporto até você De repente você realiza os meus desejos Me pega de jeito e me faz entorpecer Só você minha menina tem a senha de me dominar E me apaixonar Na rua, na cama, no chão No carro, no sofá da sala Onde quer que seja, o incrível que pareça Quando você tá comigo Emboquei sua cabeça Tempo até a fala Ah, você é meu sonho lindo Estrela preferida O amor mais bonito Que eu tive Em toda a minha vida Você é meu sonho lindo Estrela preferida O amor mais bonito Que eu tive Em toda a minha vida Em toda a minha vida Em toda a minha vida Ah, você é meu sonho lindo Estrela preferida Estrela preferida O amor mais bonito Estrela preferida Que eu tive Em toda a minha vida Em toda a minha vida Estrela preferida Ah, você é meu sonho lindo Música Amor, meu amor, o que aconteceu? Que você me esqueceu? Tô com saudade do teu calor Eu me acostumei a amar só você Agora não consigo te esquecer A saudade tá me fazendo enlouquecer Essa coisa de amor é um caso complicado Só quem ama de verdade é que sabe Entender o coração apaixonado e carente Quando a gente ama alguém pra valer Ninguém consegue impedir Pois o amor é um caso sério Que às vezes nem quem ama consegue entender Pois o verdadeiro amor tem mil razões E o próprio coração desconhece Falando sério sou eu quem preciso Aceitar essa separação Mas na verdade não adianta dizer não Simbo do amor queimando o coração Não adianta dizer não, não adianta dizer não Eu me acostumei a amar só você Eu me acostumei a amar só você Agora não consigo te esquecer A saudade está me enlouquecer Essa coisa de amor é um caso complicado Só quem ama de verdade é que sabe Só quem ama de verdade é que sabe Entender o coração apaixonado e carente Quando a gente ama de verdade é que sabe Quando a gente ama alguém pra valer Ninguém consegue impedir Pois o amor é um caso sério E às vezes nem quem ama consegue entender Pois o verdadeiro amor Tem mil razões E o próprio coração desconhece Falando sério sou eu quem preciso Aceitar essa separação Mas na verdade não adianta dizer não Se no amor quem manda o coração Se no amor quem manda o coração Falando sério sou eu quem preciso Aceitar essa separação Mas na verdade não adianta dizer não Se no amor quem manda o coração Se no amor quem manda o coração Se no amor quem manda o coração